O que eu li sobre Mazagão foi que no século XVIII, o ministro Marquês de Pombal, eles em guerra com os mouros, ele tirou quatrocentas e poucas famílias lá daquela região de Mazagão e trouxe aqui para Belém, trouxe para Belém, e até construir as casas aqui no velho Mazagão. E a princípio, a mão de obra que foi empregada para a construção dessas casas foram mão de obra escrava. De onde vieram esses escravos? Porque aqui tem várias comunidades quilombolas. É remanescente desse período ou não? Eu acredito que o projeto chamado de Projeto Pombalino, do Marquês de Pombal, do Grão-Pará. Grão-Pará, isso. O irmão dele era governador dessa região. Ataíde Peite. Ataíde? Então, esse projeto, ele não quis dizer que era para abrigar os mazaganenses. Vindos do Marrocos? Nesse período, o Marquês de Pombal passava por grande dificuldade, para manter obras que estavam sendo feitas, porque não tinha como alimentar e nem como pagar essas pessoas, principalmente alimentar. Então, ele vivia sendo ameaçado de perder esse posto, por causa de não haver uma solução, de não apresentar uma solução para que essas obras tivessem um serviço terminado. Então, ele lançou um projeto chamado Pombalino. Esse projeto Pombalino era para construir colônias, para que essas colônias fossem povoadas, que pudessem produzir o suficiente, tanto para si, quanto para financiar, ou alimentar esse projeto dessas obras inacabadas. Uma pergunta, a preocupação maior não era povoar essa região para evitar invasões de outras potências? Não, esse projeto foi completo. Esse projeto teve objetivos. Produzir, proteger. Está entendendo? Ele foi um projeto pensado. Para cá, ninguém veio aleatoriamente e nem sem destino. Tudo isso fez parte de um grande projeto, que não foi só esta colônia chamada que deram o nome de Mazagã. Muitas outras colônias fizeram parte desse grande projeto aos arredores das nascentes do rio do Amazonas, por onde poderia haver possibilidade de invasão francesa. Uma coisa que eu venho observando, as margens dos rios, dos nossos rios, o oceano também, mas dos rios são os fortes. Esse forte de São José é enorme e focado para o rio, as margens mesmo do rio Amazonas. E isso é porque havia o risco de se perder essa região? Havia. Por exemplo, para os franceses, só para os franceses que já estavam aqui no... Só para os franceses, que já estavam demarcando. Naquela época, explodiu uma evasão de demarcação de terra em todo o mundo. Todo mundo procurou demarcar suas terras. E quanto mais terras demarcavam, mais terras tínhamos. Então, esse projeto teve todo esse amparado, pensado. Nada foi feito aleatoriamente. Tudo foi feito planejadamente, delicadamente, de que onde e por onde poderia haver essas invasões. Então, tudo bem, não era só o interesse de povoar para garantir a posse da terra. Havia também o interesse em se produzir. E o que se produzia nessa região? Milho, arroz, feijão, cana, cana de açúcar, banana. Tudo que se pudesse, naquela época, servir de alimento para ajudar em outras colônias ou nessa região do Grão-Pará para ajudar essas pessoas que estavam nessas grandes obras. Nesse período, o irmão do Marquês de Pombal já era governador do Grão-Pará? Já fazia parte de todo esse contexto de poder. E em que parte dessa região ele estava fixado? Onde era? No Grão-Pará, no estado do Pará. No estado do Pará. Tudo isso aqui pertencia ao estado do Pará. Tudo isso aqui pertencia. Foi desmembrado quando criou-se o território do Amapá. Então, tudo isso aqui fazia parte. Quem administrava tudo isso era o estado do Grão-Pará. Tudo era administrado pelo estado do Grão-Pará. Então, o que aconteceu nesse período? Nesse mesmo período de construção, de povoamento dessas colônias, estava acontecendo, do outro lado do continente, um conflito entre portugueses e muçulmanos. Que dizem que portugueses e cristãos. Então, esse conflito também era por causa disso. Por causa de minérios, por causa dessas coisas. O que eu li foram que vieram quatrocentas e trouxeram quatrocentas e poucas famílias. Mas essas famílias que foram trazidas de Mazagão, no Marrocos, eram portugueses? Eram portugueses. Portugueses. Não veio um muçulmano nesse meio. A não ser algum escravo africano. Mas todas essas famílias eram portuguesas? Portuguesas. E por que eles aceitaram vir para cá? Eles tiveram algum benefício em vir para essa região? Eu acredito que não. Eu acredito que tudo isso foi pelo descontentamento do próprio governo português deles não ter resistido àquele espaço que o governo estava ali implantado dentro de Marrocos. Porque houve um questionamento dos marroquinos por seus minérios e por suas terras. Talvez por um grande descontentamento e essas pessoas trazidas de Marrocos para Lisboa e de Lisboa foram enviadas direto para o Brasil. Mas como já havia essa solicitação do Marquês de Pombal de pessoas... Eles saíram de Marrocos e foram para Lisboa? Lisboa. De Lisboa vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil. Em especial o quê? Belém do Pará? Mandaram para o Brasil. O que acontecia no estado do Grã-Pará era que o Marquês de Pombal já havia solicitado pessoas que pudessem ajudar a povoar essas colônias que estavam sendo construídas. Tá. Mas escuta uma coisa. E como essas comunidades quilombolas... Em que momento os negros vieram para a região? Trabalhar. Porque aqui tem várias... Mas em que período esses negros vieram e vieram para atender que atividade econômica? Construção. Produzir, trabalhar, plantar, construir. Houve todo um projeto planejado de construção. Mas quem era proprietário desses negros? Que a princípio... Eles eram trazidos índios, negros, todo aquele... Aquele achava que devia vir trabalhar, eles pegavam e mandavam trabalhar. Não só nessa, como em várias outras colônias. Várias outras colônias vieram a serviço. Trabalhar. Trabalho escravo mesmo. Ah, trabalho escravo. Sem remuneração. Sem remuneração. Sem remuneração, evidentemente que sim. E naquela época o projeto era para isso, para tentar remunerar quem trabalhava para o governo da época, de obras inacabadas. Ou alimentar. Então o objetivo deles para cá era trabalho mesmo. Sem remuneração, com certeza. Mas quando essas famílias vieram de Lisboa enviadas para o Brasil, então enviaram para o Estado do Grã-Pará algumas dessas famílias. Mas nem todas vieram por aqui para... Não. Uns as foram ficando em outros estados. Se você vê, em alguns estados existem essas culturas entre mouros e muçulmanos, essa questão diferente da encenação. Mas essa cultura muçulmana que temos aqui, vieram para o Brasil muitos negros convertidos ao islamismo. Tanto é que na Bahia teve a revolta dos malês que eram negros muçulmanos já convertidos ao islamismo e que já liam o Alcorão. Essa coisa de dizer que todos os negros que vieram para cá eram boçais, não. Porque a revolta dos malês na Bahia prova muito bem que os negros que vieram para aquela região já vieram convertidos ao islamismo, sabiam ler o Alcorão. Então, é essa a questão. Mas nem todos, por exemplo. Porque ali no Mazagão existia um conflito. Na fuga dos portugueses de Marrocos para Portugal, evidentemente que não vinha nem um muçulmano ali no meio. Muito menos alguém que seguia aquela religião. Correto. Está entendendo? Não vinha. Porque ali existia um conflito entre eles. Então, com essas pessoas que vieram junto com essas famílias, não posso lhe afirmar que veio nem um muçulmano. Porque o conflito era com os muçulmanos. Foi a expansão islâmica. Os mouros tomando toda a península ibérica, Portugal, Espanha. E eles chegaram até próximo à França. Foram retidos na batalha de Poitiers, que já é a fronteira da Espanha com a França. Dali eles não passaram. Eles ficaram por todo... Ficaram por Portugal, Espanha. Foi esse conflito que praticamente vai originar o Estado de Portugal. Porque Portugal não era um país. Era ligado à Espanha. E foi doado a um nobre francês com o intuito de impedir o avanço muçulmano e o que vai originar o Estado, o país Portugal. Agora, uma outra pergunta também. Eu vi ali na praça dois bustos. Aqueles bustos... Um é de um padre e tem um outro busto. E tem hasteado ali algumas bandeiras. Uma eu vi que é do Brasil, a outra eu vi que é de Portugal. E a outra é do Marrocos. A outra é do Marrocos? É do Marrocos. E eu vi também uma com o símbolo judaico da estrela de Davi. Por quê? Tem ali bandeira do Brasil, Portugal, Marrocos, Estado e município. Mas a bandeira do município. E aquela bandeira que está com a estrela de Davi? É. Aquela bandeira foi criada pelo município. Pela intendência na época. Havia uma influência judaica nessa região também? Eu acho que não. Então, por que um símbolo judaico? Pois é. Eu acredito que não, porque o que o português pregava era o cristianismo. Sim. Sim. E onde chegava, o objetivo era que aquelas pessoas mudassem suas religiões. E se convertessem. E se convertessem no cristianismo. Uma das grandes razões do conflito em Marrocos com os muçulmanos. Também. Isso também fez parte desse conflito. Então, o Mazagã e essas colônias elas não tinham nomes. Elas estavam sendo criadas sem nomes ainda. O que é que acontece? Quando essas famílias chegaram ao Brasil, foram enviadas algumas ao Estado do Grão-Pará, então lá houve uma divisão de envio de famílias para essas colônias. Qual foi o diferencial dessa Mazagã? É que para cá foram enviadas quase a maior parte dessas famílias. Então, o que é que se criou aqui dentro desse? Criou-se um poder. Poder aquisitivo político. Onde que a responsabilidade desse Mazagã era gerenciar essa produção de outras colônias. Então, produzia-se aos arredores, trazia para Mazagã onde deram o nome da mesma colônia. Então, Mazagã foi o núcleo principal de todas essas ocupações no entorno de Mazagão. Porque ela gerenciava isso. Então, criou-se uma intendência. Havia um intendente? Havia um intendente. Nomeado pelo Marquês de Pombal. Pelo Marquês de Pombal? Havia um intendente. Então... Mas por que essa ingerência do Marquês de Pombal, se o irmão dele já era governador dessa região? Tudo fazia parte de uma questão política, eu acredito. de ajuda da multa um ao outro. Então, esse gerenciamento dessa produção passou a responsabilidade do Mazagão. Aqui criou-se um intendente. Então, aqui criou-se um poder aquisitivo, político e econômico muito forte. A vila cresceu muito. Onde já começou a remunerar essas pessoas que trabalhavam muito. Então, essa produção toda chegava aqui e subia ao estado do Grão-Pará. De lá, eles sabiam o que fazer. Onde seria distribuída de forma negociada ou então, de forma que isso contribuiu muito para que esse grande projeto de obras inacabadas pudesse ser concluído pelo Marquês de Pombal. Agora, os principais produtos que se produzia nessa região já se produzia arroz? Já se produzia arroz. Arroz. E o que mais? Milho, feijão. Açúcar também? Cana, muita cana, banana demais. Mas essa cana que se produzia era para produzir açúcar? Açúcar. Então, havia engenhos de açúcar nessa região? Então, aqui se produzia açúcar, que era um produto muito valorizado. Produzia-se o açúcar, o tijolo, a telha, tudo se produzia aqui. Eu sei, mas o tijolo, a telha são materiais para ser consumido aqui. O açúcar não. Não sempre. O tijolo e a telha também se exportavam. Se exportavam. mas o mais valioso desse produto nesse período era o açúcar. Com certeza, mas acompanhava do arroz e do feijão, que era muito consumido por essas pessoas. Então, esse mazagão, ele cresceu. Então, a produção era uma produção para se atender o mercado interno e externo também. Externo também. Esse externo seria o que? Seria a metrópole de Portugal? Não, não. Ou transportava para outros países também? Não, eu acredito que o Marquês de Pombal lá, junto, eles vendiam esses produtos que eram para financiar essas obras inacabadas. Existia muita obra naquele período. Então, parte desse produto que não ficava aqui ia para Portugal para ser comercializado lá? Também poderia ser em todos os outros estados do Brasil. Eu acredito que sim. Ah, bom. Atendia não só a região como todas as demais províncias, porque na época era província. Justamente. Havia aquela solicitação desses produtos. Mas o Nordeste, mas o Nordeste nesse período já estava produzindo também açúcar. Muito. Mas não era suficiente. Então, a produção de açúcar não se concentrou só na região Nordeste. na região Norte também. Também. Porque o fluxo de pessoas já foi enorme por essa região. Havia várias colônias. Santa Ana, Vila Nova, que era Vila Vistosa na época, a própria Tukujus, que é Macapá, foram crescendo muito rápido. Tukujus, que é Macapá. que era o nome da Macapá. Era uma colônia. Então, o crescimento foi muito rápido. A busca desse trabalho já salariado, houve uma fuga muito grande de pessoas vindo já em busca desse trabalho. Então, a necessidade foi aumentando e essa produção evidentemente que ela tinha que manter isso. Então, é possível que tenha vindo também muito português para essa região, não só oriundo de Mazagão, como da própria Lisboa, vindo para cá em busca em busca de trabalho e com certeza receber terras como... Ajudar nessa grande demarcação. Porque alguma coisa o Portugal tinha interesse na terra brasileira. A questão dos minérios. Então, havia esse interesse. Então, na ajuda de demarcação disso, que ele também era o grande responsável por isso, houve esse grande interesse. Escuta uma coisa. Eu não sei se você já ouviu falar na Batalha de Gênio Papo. Não. A Batalha de Gênio Papo foi o seguinte, o D. Pedro I, ele proclama a independência em 1827, setembro em 1822. Em 1823, e o pai dele era o rei em Portugal, D. João VI. Ele, príncipe regente aqui, e o pai é rei de Portugal. agora me diz uma coisa, o D. João, quando ele vai embora, quando ele retorna a Portugal depois que termina o conflito com os franceses, ele diz para o filho, Pedro I, Pedro, se o Brasil há de se libertar antes que seja para ti, do que para um desses aventureiros. Já sabia que o processo de emancipação política já estava encaminhado. Então, o que ocorre? Por que D. Pedro proclama a independência em 1822? Em 1823, o governo português manda uma esquadra para cá para tentar acabar com essa independência. Aí tem essa batalha de Genipapo ali no Piauí. No Piauí. Tem essa batalha de Genipapo onde morreram muitos brasileiros e muitos portugueses também. Mas o comandante foi preso e não foi executado aqui, foi mandado para Portugal. Quer dizer, então, por que? Se D. João já sabia que o processo de emancipação política ia acontecer e quando o Pedro realiza, por que que há uma interferência em Portugal para pelo menos manter essa região do Grão, para toda essa região do Grão Pará e alguns estados do Nordeste? Eu acredito que a questão política era muito forte e grupos paralelos a esse poder que já vinha sendo dominado pelo Brasil estavam se formando, se engrandecendo para de uma vez talvez tomar posse disso e tomar esse poder para si. Grupos paralelos a outros grupos. Porque o que eu consegui sabe na minha visão leiga de ver as coisas é que Portugal ia até aceitar a independência de uma certa parte do Brasil e toda essa região do Grão Pará não ficaria sobre domínio português. Porque é onde se concentrava a maior riqueza. Então de alguma forma eles tinham que estar ali inseridos dentro dessa questão política do poder gerenciando também. E por que que é resultado? Por que que os franceses, já que eles estavam aqui bem próximos, por que eles não tomaram essa região aqui? Porque já havia todo esse amparato. Já havia povo... Porque os franceses tentaram tentaram o Rio de Janeiro, tentaram o Amapá, mas esse povoamento foi estrategicamente pensado dessas pessoas nesses lugares por onde poderia haver invasão francesa. E depois que se eles ocupassem, não saia mais, como continua até hoje aqui na Goiânia francesa. Continua. então quando vieram em busca de ampliar suas terras, já havia ali uma resistência. Uma resistência. Porque já havia tido um projeto pensado para essa possível invasão de demarcação de terra. E foram surpreendidos com essas pessoas que estavam saindo de um conflito, tinham saído de um conflito e estavam sendo enfiados no outro. Agora, uma coisa, deixa de fazer uma pergunta. A Igreja Católica, ela teve alguma participação nisso? Por quê? Eu digo isso. A Igreja Católica, no início do século XVI, sofreu uma baixa que foi a reforma religiosa. Então, a Igreja Católica perde na França, perde a França, perde a Inglaterra, perde os Países Baixos, então perdeu muitos fiéis. Então, será que houve por parte da Igreja Católica um apoio ao governo português, eu digo financeiro, para evitar que esses países europeus, tipo França, Inglaterra, Holanda, porque as Goiânia aqui, era Goiânia francesa, Goiânia inglesa e Goiânia holandesa. Então, será que houve um apoio por parte também da Igreja em auxiliar o governo português para que esses países europeus não se adentrassem aqui? Porque se eles adentrassem aqui, a fé que iria se prevalecer seria ou a anglicana ou calvinista, quer dizer, desses países que já estavam localizados aqui, que foi a Goiânia francesa, Goiânia inglesa e Goiânia holandesa. Então, será que houve também por parte da Igreja Católica um apoio? Com certeza, porque a Igreja Católica também era grande interessada nisso. Então, evidentemente que esse apoio saiu sim, com certeza, porque esse grande interesse também da própria Igreja era de estar também gerenciando esse poder, fazendo parte desse poder. Então, era... Criando igrejas que essas igrejas arrecadavam a dízimo e mandavam para Roma. Com certeza. Então, para você ter uma ideia, essas famílias chegaram aqui em 23 de janeiro de 1770. Em 1870? Em 1770. 23 de janeiro de 1770. 23 de janeiro de 1870. nas margens direita do rio Mutuacá, subindo. Ah, não foi no Amazonas, não? Não. Aqui na colônia Amazagã. Ah, sim. Elas desembarcaram aqui para vir já definitivamente povoar nessas famílias, em vez de que já havia pessoas aqui, porque tinha sido, já tinha sido esse processo de construção. Chegaram aqui em 23 de janeiro de 1770. Então, essas famílias chegaram aqui, se instalaram, se organizaram, se estruturaram, criaram-se esse grande poder. A princípio, era uma vila. Era uma vila. A gente chamava de colônia. Colônia. sete anos depois, em 1777, foi o que eles fizeram aqui essas famílias portuguesas. Eles encenaram as batalhas entre muçulmanos e portugueses, que é a festa de São Tiago que chamam. Então, essa festa de São Tiago é uma festa em comemoração que retrata a batalha entre mouros e cristãos. que retrata tudo isso. Existem os soldados mouros e existem os soldados cristãos. Dentro dessa encenação que acontece no mês de julho, de 16 a 25. Então, essa encenação retrata um pouco daquele conflito que aconteceu, não aqui, mas do outro lado do continente, entre portugueses e muçulmanos. Isso. Agora, escuta uma coisa. Esse santo Tiago é o mesmo irmão de Cristo? Eu acredito que não. Até já houve... Porque eu ouvi falar que esse santo Tiago era negro. Não é que ele fosse negro, era um português que liderava os soldados cristãos. Era um líder desses cristãos. Então, esse santo Tiago não tem nada a ver com o Tiago irmão de Cristo? É Tiago de Compostela. É como? Isso. Não tem nada a ver? Eu acredito até porque a igreja uma vez teve um questionamento sobre isso. Mas é assim. Quem somos nós para duvidar da fé dos outros? Eles eram cristãos. De alguma forma, eles devem ter ali criado sobre eles essa imagem de ser esse grande... A própria igreja diz que o santo Tiago apóstolo não era guerreiro. E esse santo Tiago que se comemora aqui é um guerreiro. Um guerreiro, porque... Assim como São Jorge. Assim como São Jorge, porque ele estava venerado aqui. Estava dos lados dos... Dos cristãos. Dos cristãos, dos portugueses, para bem falando. Então, há toda essa questão. Mas aí, quem somos nós? Para duvidar, nós fizemos, esse ano de 23 de janeiro, 250 anos. 250 anos. Então, quem somos nós para questionar a fé de cada um? Então, se as pessoas acreditam, fazer o quê? A gente tem que respeitar e até mesmo compartilhar. Porque não se pode dizer que eu sou o certo ou ele é o errado. Então, isso vice-versa. Então, o Mazagão, ele passou por vários processos dentro desse contexto político que ocorreu no Brasil. Tá, agora, o que que você... Você já esteve em Mazagão, no Marroco? Onde funcionava o Mazagão no Marroco? Hoje, qual o nome? Se chama El Jadida. El Jadida? É, El Jadida. Porque foram o quê? Portas, mas são remanescentes de portos, ou não? Ou já são mouros? Não, não, não. Que com a saída dos cristãos... Esse Mazagã era uma colônia fortificada, igual o Porto de São José. Ah, ali só vivia os portugueses. E era impenetrável por qualquer outra pessoa sem permissão. É um dos lugares, eu acredito, muito visitados em Marrocos, porque é a grandiosidade da obra daquelas pessoas e até onde chega o ponto da ganância do ser humano em construir aquilo com todo aquele amparato para que eles vivessem ali dentro, praticamente, em uma segurança total. Então todas essas famílias que vieram de lá, porque essas quatro, elas viviam dentro de uma fortificação. Uma fortificação. E fora a fortificação é onde viviam os mouros. Os muçulmanos sempre viveram ali. Sempre viveram ali. Os portugueses ali exploravam. Mas então havia sempre conflito entre os portugueses e esses mouros. Não, não é que havesse sempre. Houve algum, alguém cutucou um questionamento que também queria fazer parte desse lucro. O muçulmano não é um povo de briga muito. Então ele, com certeza, eles foram orientados a questionar algumas coisas com os portugueses sobre essa questão de exploração. Por que os portugueses saíram pacificamente de lá? Eles não saíram pacificamente? Não saíram? Não, não. Ah, resistiram? Eles foram em fuga. Saíram em fuga. Fugiram de lá? Fugiram de lá. Mas agora era impenetrável. Mas eles foram vencidos pelo cansaço. Porque aí ficou difícil entrar e sair ali. Alguma coisa. Então eles foram ali e saíram em fuga porque aquilo não tinha como se sustentar mais. Houve, com certeza, ajuda de franceses, de árabes, dos muçulmanos, ajudando os muçulmanos a expulsar os portugueses dali. Porque também eu acredito que havia interesse. Ah, sim. Mas essa fortificação portuguesa ainda existe? Existe intacta, inteira. Hoje, quando os portugueses fizeram a fuga disso, quem se apossou daquilo foi os franceses. Ah, sim. Está entendendo? Foi os franceses e hoje, não. muçulmanos ali tomam conta disso e como é trombado hoje como patrimônio, eles que guiam tudo ali dentro, todo mundo, as pessoas que queiram conhecer aquele lugar. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quatro dias. Quatro dias? Mas foi para... Porque é o seguinte, tem... De Lisboa para Marrocos é perto, não é? É perto. E barato. Houve um cineasta canadense chamado Gavi que fez um projeto para a Ancine para escrever um pouco essa trajetória desses portugueses ao Brasil. E ele foi contemplado com esse projeto e foi financiado pela Ancine. A Agência Nacional do Cinema. Eu recebi um convite desse Gavi e eu com uma menina chamada Josiane que há cinco anos atrás o Gavi tinha vindo a Mazagão e se interessou um pouco por essa história e ele queria ir muito mais além. mas o objetivo dele era que o que ele ouvia dessas pessoas mais velhas era que o sonho delas era chegar um dia conhecer esse lugar de onde tinham vindo seus anos passados. Aquelas pessoas principalmente das pessoas negras. Mas esses negros que vieram então esses negros que vieram vieram daquela região então já eram negros mesmo como escravo mas já eram negros então convertidos não eram convertidos porque eles capturavam que é o país africano mas seguiam outras religiões seguiam outras religiões então depois que estava ali dentro tu não podia te expressar então dentro dessa fortificação não só conviviam portugueses como conviviam também escravos vindos de toda a parte da África toda a parte da África porque o trabalho era esse então eram esses escravos que vieram desta fortificação vieram então negros também para o Brasil vieram vieram porque nessa fuga mas vieram na condição de escravo na condição de escravo nessa fuga alguém precisava trabalhar dentro desse navio o que se fala é que a princípio a princípio as primeiras casas aqui eram de era de taipa tudo estilo colonial todas eram é tem uma ali na frente que é originária desse período uma branca eles tentaram reformá-la né porque foi caindo né mas todas as casas eram de taipa aqui todas cobertas de telha de barro né também feita de barro taipa com madeira né da natureza tudo né e todas eram assim estilo colonial com as portas e janelas grandes né então todo aquele estilo português português né uma arquitetura barroca barroca então se você for ali nas ruínas da primeira igreja ali que foi construída dentro dessa colônia né e essa vila passou por esses também por esses processos políticos aqui dentro né por causa do poder e essa vila ela regrediu então foi transferida a sede daqui pra criar outro mazagão por isso que existe hoje a mazagão nova nova a data de quando mais ou menos ela tem 104 anos 104 anos então já foi 1914 essa aqui é de 1770 e a de lá já de 1914 200 anos depois então 150 150 150 anos então esse mazagão também teve esse processo de conflitos por causa do interesse ao poder né pra não dividir esse poder houve a transferência de sede por que que ao invés ao invés de ampliar toda essa velha mazagão se cria uma mazagão nova pela questão de não dividir o poder com ninguém havia uma pressão de outros grupos querendo fazer parte desse poder e não havia espaço pra essa porque então da época o senador Flecha que era o nomeado pra ser o intendente não permitia que ninguém né desse alguma ideia muito menos comentasse sobre da forma que ele né administrava administrava então mas houve uma grande pressão também sobre isso e ele acabou transferindo a sede né pra outro lugar mas ambas estavam interligadas a princípio não eu acredito que esse mazagão ele fez parte de uma vingança esse mazagão novo esse aqui ah esse aqui ele fez parte de uma vingança política quando houve a transferência de sede esse povo aqui ele ficou abandonado da forma mais covarde e desumana então nada entrava nada saia que eu creio que o objetivo da vingança do senador flecha era que isso aqui sumisse do mapa e só restasse a então todo aquele povo que fazia parte dessa cúpula do poder na época evidentemente que foi junto ele não ia ficar aqui fazendo o que se nada entrava nada saia quem ficou aquelas pessoas que não tinham como sair daqui ou ficaram ou ficaram e aqui ficaram a maioria negros que foram abandonados aqui dentro desse mazagão né porque as famílias portuguesas que até então estavam aqui foram para Nova porque faziam parte desse grande poder então ele saiu daqui levou isso para Macapá primeiro mas Macapá já era uma intendência não podia ter duas eles saiam aqui em 14 de maio de 1915 no mesmo ano em 15 de novembro do mesmo ano eles saíram em busca de uma nova terra para implantar a nova intendência e ali eles invadiram uma comunidade chamada de São Raimundo que já existia lá que já existia lá as mais esquerdas do rio chamado Beijaflor que era o nome que essa comunidade dava Beijaflor ou Macapá não não Beijaflor é o rio que chega a Mazagão ah sim ah não não é Beijaflor ou Mazagão o nome daquele rio não não era o Mazagão tem o rio Mazagão o rio não o rio Mazagão é o rio Beijaflor ah sim o nome do rio é Beijaflor ah sim o nome do rio desse Mazagão é Mutuacá Mutuacá está entendendo mas o rio que levava acesso a comunidade de São Raimundo chama-se Rio Beijaflor depois que hoje eles chamam quando eles chegaram nessa comunidade passaram por cima de todo o contexto histórico deles também e ali implantaram a nova sede da intendência dando nome a nova Mazagão que chamam de Mazagão Novo hoje você é guia turístico? não mas o trabalho é aqui dentro da comunidade com oficinas culturais sobre as manifestações culturais trabalho com criança temos um espaço aqui onde temos réplicas de encenações instrumentos tocados do Batub do Marabax e de outras manifestações que acontecem aqui dentro então isso me interessa muito essa questão da verdade sobre Mazagão porque o que se ouve muito é uma coisa que desfaz essa verdade mas olha saindo daqui dessa região a região norte na região sul e sudeste poucas pessoas tem noção tem noção do que foi porque a cidade de Mazagão poucas pessoas tem conhecimento que se não for ligado a cultura a história pouco se sabe pouco se divulga nas escolas essa vinda de famílias do Mazagão no Marrocos se estabelecendo é um grande falha do poder público hoje eu falo isso em geral poder público federal até mesmo porque esse projeto ele não foi de interesse para Mazagão ele foi de interesse para o Brasil então eu acredito que deveria haver essa questão de informação ao Brasil sobre a questão dessas colônias que foram tiveram esse grande objetivo de produzir e proteger uma coisa que não foi importante para eles mas para o Brasil inteiro porque se tem uma coisa que a gente deve deve muito aos portugueses foi a manutenção desse espaço né territorial de dimensões continentais mas esses aqueles foram estrategicamente né pensados né pensados com certeza porque você imagina o caboclo chegar a esses lugares né hoje é difícil chegar aqui hoje é difícil o Mazagão é um dos mais perto e as outras que são muito mais longe que a terra de chão nesse período de inverno é horrível chegar lá mas o único acesso era o rio não tinha como chegar a Mazagão aqui a não ser pelo rio não tinha estrada não existia isso não havia nem sonho isso o único a única maneira de chegar e sair daqui era o rio sempre foi o rio o rio foi eram as estradas que eram as estradas o rio sempre foi o ponto forte para chegar a essas colônias porque todas foram construídas as margens dos rios pela questão do acesso a mobilidade a mobilidade era o rio então não tinha como você construir uma colônia lá na mata por isso quando houve o processo cabanagem no estado do Grão Pará houve essa questão de como se proteger dos cabanos porque tudo era as margens do rio esse movimento os cabanos o que foi esse movimento era um movimento ao contrário a forma que foi um dos movimentos que a cabanagem a cabanagem que eles chegaram a tomar o poder do Grão Pará mas não tiveram muito tempo ali porque houve uma uma injeção militar da época para que expulsassem os cabanos ou eliminassem mas quem eram esses cabanos? eram pessoas que criavam uma resistência paralela ao modo de governar ah sim tá entendendo? então eram portugueses insatisfeitos com a administração já estava tudo misturado ah sim então eles se misturavam por também talvez não conseguir fazer parte disso desse poder então tentaram e deu certo assim porque eles ainda chegaram foi a única movimento de revolta que eles chegaram no poder foi o cabanagem que farroupilha balaiada esses não tiveram muito êxito mas foi por pouco tempo que também houve um envio de forças militares vinda do Rio de Janeiro vinda do Rio de todo lugar para que eliminassem ou expulsassem esses cabanos esses insurgentes isso que faziam parte desse movimento então foi alcançado esse objetivo tiraram eles do poder sacrificando muitas pessoas é o que olha não é falar não as pessoas falam português é burro português é isso é aquilo mas olha a grandiosidade dos portugueses em manter a unidade esse país é de dimensões continentais com certeza eu acho que a gente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e a maior parte do Brasil sabe se concentra na região norte deve-se ter esse respeito porque a gente vai para a região a região a região centro-oeste são alguns estados a região sul a região sul são três estados região sudeste quatro estados tudo pequenininho nós temos municípios na região do Pará que é maior do que Rio Rio de Janeiro com certeza é um eu acho que a maior concentração do Brasil é uma região de terras e rios e rio norte e pouco e pouco habitado pouco habitado ainda ainda existe lugarzinho ainda não explorados muitos ao redor dessas comunidades que vão se formando ao decorrer dos anos dentro desse estado então ainda tem muita opção de formação disso muita terra rapaz eu estive recente eu estou indo para Manaus já estive recente em Manaus fui conhecer o museu do Seringal já ouviu falar teve até um filme A Selva com a Maitê Proença lá foi o espaço que eles utilizaram para o cenário se transformou no museu do Seringal a escravidão a escravidão do nordestino na exploração da borracha é uma coisa vergonhosa eles iam para lá já chegavam com uma dívida tamanha que não conseguiam aqui no Mata Doma não era diferente ninguém tinha nada tudo as pessoas não tinham documento mas se tornavam donos de tudo então tu já chegava tu já ia devendo tu morria e nunca pagava porque tu tinha as tal de quinzenas tu ia fazer uma quinzena tirar leite juntar caroço um monte de coisa que se vendia na época mas eu sei mas essa mão de obra que foi utilizada aqui nesse formato vieram também do nordeste ou não? quando era lugar vinha gente mas eram recrutados por quem? trazidos por quem? trazidos por essas pessoas que eram ligadas ao poder talvez fossem convencidos ou como diz a história iludidos por alguma coisa mas quando chegava aqui era totalmente diferente e depois depois ficavam sem retornar igual os os nordestinos depois que vinha não saia mais houve uma grande mistura de pessoas aqui dentro dessas colônias não só aqui dentro do Mazagão mas como nas outras uma grande mistura de pessoas de todos quanto era lugar do Brasil talvez que eram iludidos viam iludidos com a promessa de ganhar dinheiro mas chegava aqui e se ferrava não tinha que voltar acabava aqui construindo família então é uma mistura muito grande dessas pessoas aqui dentro essa expressão folclórica aqui dessa da região norte o carimbó o carimbó é uma junção de que? da cultura afro com com olha isso o carimbó ele é praticado mas na região do Pará nós aqui temos o batuque o batuque o batuque que é uma uma cultura produzida pelos negros o batuque e o marabacho que é quase o toque do carimbó então o negro trouxe para essa região o batuque trouxe o batuque trouxe o marabacho que era uma cultura exclusivamente negra aqueles cultuavam santos né que denominavam essas culturas então dançavam né em rituais como as pessoas fazem até hoje no batuque no marabacho são rituais diferentes dentro dessas manifestações que acontecem durante o ano aqui dentro da comunidade me falaram que essa região aqui é uma região muito muito voltada ao catolicismo se comemora quase que o ano inteiro santos além do São Tiago tem o São Tiago tem o São Jorge quais outros santos nós temos São Gonçalo Nossa Senhora da Piedade Divino Espírito Santo Nossa Senhora da Assunção Nossa Senhora da Luz Nossa Senhora do Rosário São Tomé Nossa Senhora da Conceição então são santos que são comemorados aqui nessa região aqui na comunidade mas algumas vezes muitas outras mas feriado feriado é só mesmo São Tiago ou não existe outro ou existe existe outro santos São Tiago já não foi um feriado mais um governador chamado Camilo Capiberib derrubou esse feriado junto ao Supremo Tribunal Federal então deixou de ser feriado estadual agora São José não sei lá em Macapá também que havia todo esse questionamento porque São José é padroeiro lá da cidade então São Tiago ele foi pela Assembleia Legislativa do Estado foi criado um feriado estadual e isso foi derrubado junto ao Supremo Tribunal Federal pelo governador chamado Camilo Capiberib que depois de três anos já aí com esse feriado muitas pessoas que tinham aquela vontade de vir assistir a festa acabaram tendo esse privilégio de chegar até aqui com esse feriado tirou também essa possibilidade a derruba do feriado tirou essa possibilidade dessas pessoas que chegavam até aqui porque se tornava um feriado estadual então hoje vem as pessoas que estão mais próximas daqui que podem vir e voltar para voltar o seu trabalho de novo então de alguma forma afetou muito a questão financeira da comunidade porque quanto mais gente se traz para cá mais se consome e mais as pessoas ganham o comércio lucra esse lucro caiu muito por causa do corte do feriado estadual e a igreja não se posicionou porque interessa a igreja também foi uma grande surpresa para nós porque quando surgiu já foi a questão da votação quando já houve lá no Supremo a votação tornando inconstitucional o feriado então é o que acontece lá a bancada evangélica tem força não sei se a católica também tem eu até vejo assim eu até não vejo muito isso eu acho que é uma questão da pessoa que não tem o compromisso que não tem o respeito por nada eu vejo assim eu não me importo que tu segue mas tu tem que respeitar aquilo que os outros seguem ah sim o Estado é laico tu está entendendo então aí eu considero essa pessoa como um terrorista que não segue nada e nem quer que os outros não sigam então eu considero essa pessoa como um grande terrorista para essas questões religiosas principalmente a grande realidade a função do Estado é ser um mediador tanto é que o Estado é laico o Estado não se já foi o Estado já foi católico já foi católico mas com a até até termo do Império com a República o Estado é laico ele tem que ser o mediador ele tem que atender atender a todos sem distinção eu vejo que se é um país que tem uma liberdade eu acho que o o o o país ele é imenso ele tem espaço para tudo o que se precisa é o respeitar ah sim todo mundo respeitando todo mundo respeitando o espaço do outro sem que haja uma insinuação de perseguição a qualquer um porque eu sou a favor da liberdade eu sigo eu faço o que eu quero eu também eu respeito aquele que segue e faz o que quer mas até há bem pouco tempo mesmo com toda essa liberdade de se expressão até há bem pouco tempo se perseguia as religiões de matizes afro e até hoje ainda existe um certo ranço com relação as religiões de matizes africanas a pergunta é por que? porque predomina o interesse e a cultura até a beleza tem que ser em função do conquistador europeu e não do negro que veio para cá nem do indígena que aqui já existia mas então essa questão do respeito ela é fundamental dentro dessas questões principalmente religiosas e culturais eu acho que o respeito ele tem que estar acima de qualquer coisa respeitando e compartilhando por que não? porque eu vejo o ser humano ele acha eu vejo assim quando eu não tenho certeza se é aquilo que eu quero eu me acho frágil para desviar eu fico frágil para um desvio mas quando eu tenho certeza se é isso que eu quero aonde quer que eu vá aonde quer que eu esteja nada vai fazer eu mudar o meu foco então essa questão do respeito de você não acreditar nem em si mesmo muito menos naquilo que os outros disseram então isso que acontece essa questão do preconceito com o que as pessoas são com o que as pessoas fazem e vejo que isso é uma guerra infinita porque a gente vive deparando com essas situações ainda no dia de hoje no pleno século 21 século 20 terminou em ano 2000 2001 já foi século 21 então é muito difícil às vezes a gente compreender eu vejo que a gente hoje como trabalha dentro dessa questão cultural com todo respeito a qualquer segmento a gente tem que se unir independente porque os movimentos culturais dentro de Mazagão eu não vejo como uma questão religiosa eu vejo como uma questão social porque essa comunidade ela é abandonada pelos poderes e ela só é vista justamente quando acontecem essas manifestações então existe ali um monte de pessoas trabalhando ganhando ali o seu dinheiro mas nunca ninguém parou e perguntou tu és o que? tu segue o que? não isso é livre então eu vejo como uma questão social então independente da religião ou do partido todo mundo tem que se dar a mão para manter isso vivo porque é uma questão social não como uma questão religiosa ou política não se deve tratar isso dessa forma deve se tratar como uma questão social porque todos são bem-vindos todos usufruem daquilo que se tem daquilo que se faz então eu vejo essa grande consciência das pessoas se dar a mão independente do que ela segue porque ali também todo mundo usufrui não existe uma barraca ali na entrada do Mazagão perguntando tu é católico ou sei o que? não então tu não é volta não existe isso então agora só precisa ter esse grande respeito respeito das pessoas evidentemente quem vem assistir a festa de Santiago vem assistir a festa de Santiago mas ele vai assistir a encenação mas ele não vai na igreja porque ele pertence a outro segmento mas de alguma forma ele será sempre bem-vindo a essa comunidade porque ele vem deixar porque ele vai consumir talvez até de uma própria pessoa que faz parte do segmento dele ali ajudar ele também a ganhar o dele então isso tem que ser tratado como uma questão social escuta uma coisa me informaram que existe uma procissão é uma procissão que sai daqui acho que de uma embarcação marítima acho que vai a Macapá depois volta andando é a festa de Santiago hoje hoje eles já vão de carro e retornam de carro em Santiago e na época eles faziam essa visita a essas comunidades era uma peregrinação era uma peregrinação que eles faziam de quantos dias mais ou menos eles passavam de uma semana andando sobre essas comunidades isso o equivalente a quantos quilômetros mais ou menos ninguém tenha nem noção nunca ninguém nem parou para tentar fazer essa medição mas havia muitas solicitações dessa visita de levar aquelas pessoas que não podiam estar aqui também um pouco e isso funcionava também como uma forma de difundir o cristianismo também porque é uma forma de evangelização era uma forma porque tu fazia ali tu cumprias um pedido de uma pessoa que era católica também e há quanto tempo há quanto tempo se dá essa comemoração de São Tiago séculos ela tem 247 247 anos que se comemora o dia de São Tiago 253 253 não 244 243 anos nós temos de festa de São Tiago nós temos 7 todo ano ininterruptamente 200 e poucos anos sem que haja um ano que não teve todos os anos teve todos os anos teve então eles saem antes do dia 16 de julho eles saem pela igrenação vão a Macapá e outras comunidades porque existem as doações a pessoa dá ali sua oferta um boi um cavalo alguma coisa que é aleluado no dia e é revertido para a igreja para ajudar a igreja de São Tiago fica aqui ou não? ali na frente tem as bandeiras aquela igreja aquela igreja ali tem 200 e poucos anos? não eu estou falando aquela igreja mais antiga que tem ali a igreja mais antiga foi a primeira igreja que tem só as ruínas lá na entrada da vila só tem as ruínas? só as ruínas essa quando a vila foi transferida a sede as pessoas que ficaram aqui decidiram demolir para vir mais para a margem do rio porque era o único acesso a comunidade era rio a vila ela diminuiu o volume de pessoas então as pessoas demoliram aquela igreja e construíram outra já aí para ficarem sempre cultuando então a vila ela regrediu por essa questão de transferência de sede existe um cemitério aqui do início da vila existe para cá é para cá é mas esse cemitério é misto tem algum cemitério aqui que era destinado só a escravos ou não? eu acredito que não eles falam que sim mas depois que foi construído o cemitério ali depois da transferência ali na frente é onde é a ruína da igreja o cemitério fica na frente ele não existia eu acredito que era esse aí esse aqui era o único cemitério que existia era o único cemitério que existia tá bom meu amigo seu nome é? Josué da Conceição Videira Josué da Conceição Videira o que eu faço ligado o que eu faço é o que eu vejo que cada morador deveria fazer contribuir eu contribuo para aquilo que está no meu sangue que é a minha raiz que é a cultura eu faço isso e você está ligado a Secretaria a Secretaria de Cultura eu sou autônomo eu sou autônomo existe uma Secretaria de Cultura aqui? lá no município de Mazagão ah só lá em Mazagão novo porque não funciona muito a gente tudo que a gente faz o nosso trabalho aqui ele é um trabalho voluntário porque a gente precisa preservar repassar porque senão pode se perder se perder agora escuta uma coisa com relação a estrutura educacional aqui aqui o que o jovem tem em termos de 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 formação aqui universidade faculdade aqui não tem então só até o ensino médio e depois do ensino médio se quiser dar continuidade vai ter que ir para Macapá Macapá onde é muito difícil porque é a questão do custo isso já que as pessoas aqui não tem emprego então o trabalho aqui ele é agrícola mesmo aqui a única atividade econômica aqui nessa região de Mazagão velho é só o que atividade agrícola atividade bovina não só agrícola e o que se produz é você hoje eles trabalham com venda de açaí de bacaba de farinha de esses produtos banana esses produtos agrícolas que levam até a feira para ganhar seu dinheiro existe uma atividade pesqueira a nível de comercialização só para abastecer e quais os peixes que se encontram nessa região nós temos nossos peixes nativos nativos quais são traíra aracu apaiarita amuatá jandiar jacundá o próprio pirarucu que tem aqui próximo da região pirarucu ele atinge 300 quilos 300 quilos então você desce aqui mais o rio você pesca o dourado o filhote filhote essas questões aí dependem da pessoa que tem habilidade para isso todo mundo o tambaqui se encontra nessa região muito pouco é porque que o tambaqui é mais visto na amazona nós temos um garapé não é bem um rio então para você chegar o amazon você tem que andar muito mas esse que chega a 300 quilos que é o pirarucu nós estamos cercados de lagos grandes lagos e eles se criam aí dentro assim então eles se criam aí dentro uma comunidade ligada chamada rio preto que eu acredito que é o grande criador desses peixes de toda a marca de peixe local aqui